Dentro do carro, sobre o trem, a cem por hora, oh meu amor Só tens agora os carinhos do motor E no escritório em que eu trabalho, e fico rico Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor Em cada luz de mergulho, vejo a luz do teu olhar Passam praças e adultos, nem te lembras de voltar De voltar, de voltar No corcovado, quem abre os braços sou eu Copacabana, esta semana o mar sou eu Como é perversa a juventude do meu coração Que só entende o que é cruel e o que é paixão E as paralelas dos pneus na água das ruas São duas estradas nuas em que foges do que é teu No apartamento, oito a vendar A prova e traça e grito Quando o carro passa Meu infinito sou eu Sou eu, sou eu, sou eu No corcovado, quem abre os braços Sou eu, copacabana, esta semana o mar sou eu Como é perversa a juventude do meu coração Que só entende o que é cruel e o que é paixão Que só entende o que é maior Amém